Música Bem vindos a Mágica do Prestes Pesciano No programa de hoje vamos falar sobre o Venom A mensal do Venom, número 22 e 23, de abril e junho de 2021 Que traz o arco Venom do futuro Que também não é tão futuro assim Mas é um arco legal, tem várias outras histórias aqui dentro Por exemplo, uma do Paraíso Interrompido Que faz parte da ilha do Venom Inclusive fazia parte daquela edição anterior Comemorativa de quando o Venom tinha ficado na ilha Depois de ter enfrentado o Homem-Aranha E achado que tinha matado ele É do David Michelini, por sinal Aí as outras edições, aqui a gente tem ainda Teia do Venom Espectro E tem mais uma que é a Teia do Venom Fim do Império Ligado à Saga Império Mas vamos falar sobre elas Vou começar pela pequenininha do David Michelini Paraíso Interrompido Como eu disse, tem ligação com a Saga do Venom Lá no final dos anos No final da Saga do Venom dos anos 90 Ele tinha ido para uma ilha E resolveu ficar nessa ilha paradisíaca Achando que tinha matado o Homem-Aranha No arco anterior Do próprio Venom, dessa do Donny Cates O Venom tinha Bem, ele tinha voltado para essa ilha E teve o seu arco Por causa... Ah, ele tinha se afastado Do filho dele Para pensar na vida E aconteceu várias coisas Isso, na verdade, uniu ele mais ainda Com o clintar Com o simbionte Eu insisto em chamar de clintar Para o resto da vida Mas enfim Aqui tem uma historinha backup Que vai se passar naquela época Que ele estava na ilha Achando, né O Ed Brock achando que ia ficar O resto da vida dele Só que aí Enquanto ele estava caçando comida De um lado para o outro Num abrigo, né Tinha conseguido perseguir em cauda Umas pessoas mal encaradas Os traficantes aparecem Para guardar algumas armas Numa montanha Numa caverna Que eles conheciam Numa mina, na verdade Que eles conheciam no lugar E aí tem um envolvimento interessante Nessa ilha O Venom Ou, no caso, o Ed Brock Ele tem um senso de humor Bastante incômodo Porque, digamos Não necessariamente ele come cérebros Mas ele mata todo mundo Mas é um ritmo de Quase de humor de ação Dele matando todo mundo Então você fica meio incomodado Porque você está se divertindo bastante Com as pessoas sendo mortas Uma a cada Uma a uma Como se fossem peças de dominó Legalzinha a história Essa aqui é uma homenagem É o próprio David Michelin Que participa, né Que faz o roteiro E, bem Essa foi a história Depois Antes de entrar na saga principal Eu vou falar das edições menores Então, dentro da edição número 22 A gente tem o Espectro A teia do Venom Espectro Onde é apresentado Esse personagem Que parece um cara Que saiu de um filme de Velho Oeste Ele tem toda essa pinta De pistoleiro E faz Existem várias características Que vão remeter a isso O roteiro é do próprio Tony Cates E está ligado Completamente A saga do Venom A saga cósmica do Venom Que o Tony Cates está apresentando Bem, é um personagem legal Ele já apareceu em outras revistas Em outras revistas do universo Marvel A última vez foi em Guardiões da Galáxia E a trama começa no planeta Krim Nesse estilo Velho Oeste Ele ajudando algumas pessoas Na verdade uma pessoa A evitar de ser morta Um desses policiais Que são completamente fascistas Sabe aquela coisa de Abuso de poder E se divertindo Um sadismo Pelo abuso de poder É isso que a gente vê Nessa revista Até que o O Espectro aparece Mata todos esses policiais E pede para a mulher Fugir dessa cidade E procurar um abrigo Num lugar específico Daí A gente vai para a parte Mais cósmica Porque ele se teletransporta Acaba caindo em Klintar No planeta Klintar Bem no momento Onde o Knu Está despertando E bem As coisas não ficam bem Para ele O lance é que a gente A gente tem uma descoberta A origem dos poderes Do espectro Que é um tipo de uma roupa Que deixa ele mortal Mas ao mesmo tempo Devora a alma dele Aos poucos A gente descobre O que é essa roupa Como que ele Como que funciona Mais ou menos E claro que isso vai estar ligado Aos simbiontes No final dessa história A gente ainda tem A menção De alguma outra De algum outro poder Que pode fazer frente Ao Knu Como se fosse A contraparte Luminosa do Knu Pensando que o Knu É o deus da escuridão O deus da morte E essas coisas assim Bem divertida Legal a história Ela traz elementos interessantes Além dela mesma Ser interessante Continuando nessa saga Das historinhas pequenas Para a teia do Venom Império Essa história Ligada Aquela saga império Eu já comentei Sobre a saga império Que os Cris e os Krus Eles estão juntos Eles enfrentam os Kotat Essas coisas Nesse caso Uma coisa bem contida Dentro das histórias Do Venom Dentro do que o Donny Cates Quer desenvolver O texto É do Clay McLeod Chapman E aqui a gente Vai ver Uma história Muito baseada Muito inspirada No filme do Alien Puts Bem legal Não é aquele Simples recorte e cola A gente vê elementos Que foram trabalhados De inspiração Para a ambientação Ou para o clima De Alien Dentro dessa história Mas não é aquele Recorte e cola Preguiçoso Que normalmente Ou que é muito fácil Da gente encontrar Basicamente Uma nave Pega esse Uma nave Consegue resgatar Esse Skrull Que estava boiando Pelo espaço E aí a gente descobre A história De como ele é O único sobrevivente De uma nave De investigação Que estava vendo Alguns planetas Planetas que tinham perdido Ligação Tanto com o Império Cree Quanto com o Espério Scru Tem ligação Com os simbiontes E aí Vocês já sabem O que pode acontecer Bem legal Gostei bastante A construção da tensão Ela é boa São poucas páginas São 24 páginas Quer dizer Não tem muito Para se desenvolver Mas mesmo assim O autor consegue Dar um trabalho Fazer um Apresentar um trabalho De terror E ligado A saga Que o Donny Cates Está desenvolvendo Tanto o Espectro Quanto essa Termina de uma forma Que a próxima edição É quando o mundo Vai acabar completamente A chegada do Kino Ao planeta Terra Venom do Futuro Também termina Dessa forma Mas antes disso A gente tem Justamente O arco Do Venom do Futuro Escrito pelo Donny Cates E a história Começa Com a aparição Desse personagem Chamado Vírus É um cara Com uma armadura Roubada Do Homem de Ferro Transformada A partir De uma armadura Que sobra Naquele lixão Do Homem de Ferro E ele está atrás Especializado Em atacar Simbiontes Vai atrás do Venom O Venom Foge com o filho dele Para um local Que ele acha Que é seguro E o local seguro É bastante controverso Porque é um armazém Do Reed Richards Do Universo 1610 No Universo Ultimate Esse cara Já provou Que não é confiável De maneira nenhuma Mas enfim É onde ele podia Chegar E a gente descobre Que o Reed Está fazendo um portal Para um universo paralelo Na verdade Ele quer voltar Para o seu próprio planeta Para a sua própria Terra Ele vinha fazendo pesquisas Com simbiontes E outras pesquisas Descobriu Que o simbionte É capaz De fazer Essa travessia Entre os multiversos E basicamente Tem primeiro Uma pequena briga Entre eles Para depois O Reed O vírus O Eddie Brock E o Dylan Serem Atravessarem Esse portal E pararem No universo paralelo O Reed Richards A gente vê que ele volta Para o universo 1610 É a primeira vez Depois das guerras secretas Que a gente descobre Que esse universo Realmente Ainda existe Com todas Com todas as letras Mesmo vendo Que ele está Meio que destruído Enquanto que o Eddie Brock O Dylan E esse vírus Eles vão parar Em outro planeta Em outra realidade Uma realidade futurista Basicamente a gente acha Que pode ser um futuro Do planeta Terra Mas logo a gente descobre Que não É um futuro alternativo Onde o Eddie Brock Morreu Aquela cena Onde ele vai Se suicidar Na igreja Antes de se transformar No Venom Ele se suicidou De verdade E a Anne Que é a sua Sua ex-esposa Ela No seu luto E tal Acaba indo Para a mesma igreja E é ela Que se transformou No Venom E a gente tem A desenvolvimento Da história Do Venom De uma forma Mais super heróica Com a Anne No lugar Do Eddie Brock E bem Infelizmente Nesse futuro As coisas Não deram muito certo Não por causa Da Anne Necessariamente Mas por causa Da aparição De um outro personagem De um grande vilão Conhecido como Cortex E esse Cortex Ele cria simbiontes Consegue criar E controlar Os simbiontes E aí nisso O mundo acabou Entrando num apocalipse Simbiótico Onde existem Dois grupos Basicamente O Cortex Dominando o mundo inteiro E uma pequena resistência Liderada pela Anne E o seu próprio simbionte A história Ela é legal É uma aventura divertida Eu acho que Muita gente Estava esperando Já a chegada Do Deus Kino E ir para esse Para esse arco Na verdade Que é o grande A grande história Que o Donny Cates Está trabalhando Desde que ele começou No Venom E está frustrando As pessoas Porque ele está Enrolando Para chegar nela Eu não vejo isso Como enrolação Ele está desenvolvendo Cada um dos personagens O relacionamento De cada um dos personagens Esse arco Venom do futuro Ele vai pegar Entre as edições 26 a 30 Da mensal Do personagem Lá nos Estados Unidos E ele serve Para amarrar mais As relações Entre o Ed Brock E o filho dele O Dylan Isso vai ser muito importante Para a saga Que chega a seguir Bem A história termina Com eles chegando No planeta Terra Voltando para o planeta Terra Não é spoiler É óbvio que isso vai acontecer E quando eles chegam Justamente no momento Onde Bem O Ed O Kino chegou E as estrelas Foram completamente apagadas Próxima edição É justamente A saga Do grande deus Dos simbiondos E bem Gostei Gostei dessa história Achei essas duas edições Bem legais Eu vejo Eu fico lendo As reclamações Que nunca vem o Kino Nunca vem o Kino O que que é O rei das trevas Nunca chega o rei das trevas Ele finalmente Vai chegar na próxima edição E é importante Narrativamente Você ter esses respiros E esse desenvolvimento Que não vai ter depois A relação O relacionamento Do Ed Brock Com o filho dele Precisa acontecer Antes que Toda a zona Seja liberada Então Enfim Eu acho que ele está Fazendo um trabalho Bem bacana E eu estou gostando Dessa fase Esse foi o Venom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não se chama Pai do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gaudio E me contem Se vocês estão lendo Ou não estão lendo Gostam ou não gostam Do Venom A gente conversa Os comentários Procura no Spotify Se vocês gostam Se vocês gostam do podcast Spotify E Anchorage Eu tenho podcast Que eu faço com amigos meus Falando sobre Filmes, séries, quadrinhos E qualquer coisa assim Com entrevistas Inclusive com artistas Com desenhistas Ou editores A gente Bem Procura lá São programas Mais ou menos Atemporais Então dá para se divertir Bastante E o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Venom A gente encontra na Amazon Também encontra no site Da própria Panini E nas Comic Shops E bancas de jornal Bancas de jornal Sempre tem a recolha Então eu não sei Necessariamente Se essas duas edições Por exemplo A edição número 23 Provavelmente vocês encontram A 22 de abril Provavelmente não Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos